Existe, cada vez vai existir mais perseguição a cristãos, e a perseguição a cristãos, ela virá de cristãos. Como é que é cristão perseguindo cristão? É, é assim mesmo, porque se você leu a história do cristianismo ao longo dos séculos, você vai ver que as coisas mais terríveis e mais horríveis que já foram feitas contra cristãos fiéis, foram aquelas feitas na Inquisição. Quando o cara era preso, porque ele estava copiando a lápis lá, uma página da Bíblia, descobriam que era proibido ler a Bíblia, só os padres podiam ler a Bíblia, então ele era preso, ele era torturado, ele era morto, os bens dele passavam todos para a Igreja Católica. Isso é história, não estou inventando, se tiver algum católico que me ouvir, vai dizer, ah, esses caras aí tem rávido católico, estude história, você vai na biblioteca, pega os livros de história, isso é história, vai visitar um museu da Inquisição, existem vários no mundo todo, com as máquinas que faziam, enfiavam o sujeito dentro de uma casca, assim, como se fosse um sarcófago, que era cheio de pontas por dentro, de lanças por dentro, e depois iam fechando devagarinho, e as lanças enfiando no corpo da pessoa. Então são terríveis, procura na internet, sobre a Inquisição você vai encontrar. Então, não serão apenas os ateus que vão ser contra, cristãos não vai ser isso, não, vão ser cristãos. Porque o cristianismo hoje já está sendo inchado de três males principais, que nós encontramos lá, nós falamos disso outro dia aqui, em Colossenses, no capítulo 2 de Colossenses, nós já falamos disso aqui. que viriam pessoas, né, com palavras persuasivas, que Paulo avisa eles ali também, em Colossenses capítulo 2, e ali, basicamente, resumindo o que ele fala ali, teriam três classes que seriam oponentes à sã doutrina, ao cristianismo verdadeiro. Seriam aqueles que decidiriam cristãos, mas na verdade eram judaizantes, pregavam a lei, achavam que a pessoa, para ser salva, tem que ser circuncidada, não, não, não suportavam a graça. E hoje tem, procura aí na cristã, você vai ver, tem gente que não suporta falar em salvação pela fé, em justificação pela fé, em graça, tem gente que não suporta, tem gente que até chama a denominação lá, que ele está de, ah, que é a graça, eu estou na graça, eu vou à graça, etc. E a graça ali fala o seguinte, ah, para ser salvo é difícil, cara, você vai ter que fazer, ó, dar um duro danado, e pode perder a qualquer momento, e se o pecado for muito grave, você não tem mais perdão, nunca mais, pode se suicidar, porque não vai ter jeito. Basicamente a mensagem é essa, tanto é que muita gente se suicida em religiões assim, em igrejas assim. Então, legalismo vai ser um dos perseguidores dos cristãos, filosofia e misticismo. Então você pega o legalismo e está geralmente naquelas religiões cristãs que foram influenciadas por judaísmo. E lá que mandam você guardar o sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer o outro, não pode, até perguntei quando eu brinquei, que eu esqueci de fazer a barba, até brinquei com o Batista, Batista, essa aqui, essa live aqui é da religião tal? Ele falou, não, Marcos, não é, não, não é como a religião tal. Não, é que eu esqueci de fazer a barba, e lá não entra, né, se não tiver barba, não pode entrar. Então, por isso que eu brinquei com ele. Mas tem, por exemplo, você tem daí os místicos. O misticismo é basicamente o pentecostalismo, acreditem em tudo. Vê uma sombra, ai, Jesus, vê não sei o que, avisa. Eu ontem estava no banheiro, sentado tranquilamente no meu banheiro, uma pomba entrou pela janela, que é uma janelinha basculante, em cima do vaso sanitário, se debateu na minha cabeça, e eu pulei para dentro do box, meu coração acho que aguenta mais uma quilometragem aí, eu pulei para dentro do box, não sabia de onde veio, não sabia de onde veio o caminhão, não anotei a placa, ela voou, deu no espelho, batendo no espelho, e saiu pela janela, eu não vi ela sair pela janela, mas eu até puxei a cortina do box e eu olhei se não tinha pomba por ali, porque eu estava com medo da pomba. A minha irmã é assim, minha irmã, tudo que tem asa, ela tem medo. Qualquer bichinho desse tamanho tem asa, ela já tem medo. Mas o problema é que uma pomba vai na sua cabeça se debatendo, não é fácil não. O susto que eu levei, eu estava lendo, estava tão absurdo na minha leitura, e o susto que eu tomei foi muito, foi dramático. Mas então, daí tem um irmão, eu comentei isso aí no Facebook, tem um irmão que fala assim, se um pentecostal ver isso, ele vai falar que é um sinal, desceu uma pomba em cima de você, Deus está mandando uma mensagem, alguma coisa assim. Então esses místicos também invadiram o cristianismo. Então tem os legalistas, os místicos, agora a terceira, que eu considero a mais grave, a classe mais perigosa, que vai encabeçar a perseguição, não dos cristãos, porque nós já vamos estar fora daqui. Porque depois que a igreja sair da terra, vai se levantar um remanescente de judeus, que vai pregar o evangelho do reino para gentios também, e muitos começaram a se converter, aqueles que nunca escutaram o evangelho, irão ouvir e se converter. Mas os que já escutaram, e já são cristãos, estão na igreja, estão nos templos, eles vão perseguir esses daí. Eles serão os perseguidos. Será a nova inquisição. Então a terceira classe é dos eruditos, os filósofos do cristianismo. Aqueles que não é a Bíblia a base de fé deles. É o que eles pensam que deve ser. Hoje teve um que discutiu comigo, porque ele não acredita que a Bíblia é infalível, ou é inerrante, a palavra é essa. A Bíblia é inerrante? Não, não é inerrante. Ele acredita que a Bíblia tem que ser atualizada para os novos tempos, porque tem tantos pecados que hoje já não são pecados, né? A sociedade já aceita tão bem, já recebe de braço aberto. Por que que Deus não? Como é que Deus vai condenar o fogo eterno, um filho seu, foi essas palavras dele, sendo que Deus é amor? Não, não pode. Então não acredita no juízo de Deus, não acredita que existe um inferno para todo sempre, um lago de fogo para todo sempre, e não acredita que alguns pecados continuam pecados, porque agora eles já estão fora da lista de pecados do mundo. Saiu da lista do mundo, precisam tirar também da lista da Bíblia. Então o cara está totalmente fora, fora da curva bíblica. Então essas três classes são perigosíssimas lá na frente, porque as religiões vão continuar. Não pense que o anticristo vai derrubar as igrejas, não vai. Esses que estão que pondo fogo em igreja agora, esses daí é café pequeno perto do que vai ser. Porque vai ser a besta e o anticristo vão no começo ter uma mulher montada sobre ela, sobre eles, que será a grande meretriz. O que é a grande meretriz? A união de todas as religiões cristãs, formando uma grande prostituta que devia ter sido a noiva de Cristo, exteriormente falando, o testemunho, mas não foi, ela foi a prostituta que se deitou com todos os reis da terra. para ganhar vantagens aqui. Então essas tribulações vão se abater sobre cristãos, vindas também desses lados aí, mas depois muito mais sobre o remanescente judeu, que vai se converter depois do arrebatamento da igreja.